Fala rapaze, aqui é o Xun trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, trazendo o primeiro unboxing aí do canal Acabou de chegar aqui um fone de ouvido aí pra mim, um headset Eu comprei um headset que eu já tinha na realidade e acabei comprando de novo Porque eu tive alguns problemas com um outro headset que eu tinha e resolvi comprar esse de novo E acho que pelo título do vídeo aí vocês já sabem qual é Eu vou abrir aqui, vou abrindo aqui e vou falando com vocês Esse headset é um headset de entrada né galera, acho que é assim Ele não é um headset caro demais, mas também não é um headset barato demais Não é aquele headset de 20 reais que você compra no Camilu, entendeu? Mas também não é um headset barato demais Quer dizer, caro demais Tipo um, sei lá, um TortoBit de 500 reais ou até mesmo um Razer Esse aqui cara, é um Sony É um Silver Wilder Stereo Headset É da Playstation né galera, é o Silver Esse headset é bastante conhecido aí pela galera Tem bastante review e unboxing dele aí no Youtube Ele é 7.1, mas é simulado E 7.1 só funciona nos Playstation Tanto no PS3 quanto no PS4 e quanto no Playstation Vita E vamos abrir aqui Vamos ver o que que é O que que vem nele aqui Apesar que minha faca de cortar pão Essa que é a boa Vamos ver aqui Tá difícil hein A coisa que se demorar muito é dar logo um corte Vamos lá, agora foi Vamos lá aqui Ele vem bem protegido Como eu já tinha Vamos ver que não é surpresa Eita, caiu um negócio ali Vamos ver que não é surpresa né Deixa eu botar isso pra cá Vocês podem ver que tá tudo meio que no improviso Tô gravando aqui na minha cama Florida Vamos logo Vamos logo Vamos ver Vamos ver os cabos aqui Vê o que que vem nele Vem esse cabo aqui ó Que é o cabo USB Vou tirar aqui Vou tirar aqui O cabo USB é aqui que a mágica acontece galera Do 7.1 né Tem esse botãozinho aqui Não sei se vai dar pra vocês enxergarem Eu acredito que não Mas tem um botãozinho aqui Você aperta Ele ativa o 7.1 emulado né Digital E tal E cara O que eu tenho pra dizer Sobre esse headset Que ele é um headset bom Sim Isso aqui são os manuais Que sempre vem né Que ninguém lê Que ele é um headset bom assim Só é bastante frágil Entendeu Você tem que tomar um bastante cuidado Se você tiver cuidado Assim você consegue Fazer ele durar assim Um tempo bom Entendeu Deixa eu tirar ele daqui Vou botar isso pra lá Então galera Esse é o headsetzinho ó Tem o microfone dele aqui Que é retrátil Aqui O microfone dele Qualidade Não é muito boa Assim Você pensa em gravar Ou fazer alguma coisa Mas pra conversar É Conversar assim No bate papo Na party No chat de algum jogo Ele é perfeito cara Não tem Tem o que reclamar Essa parte aqui A colchoada Ela é boa Bastante boa também Aperta um pouco a cabeça Entendeu É Se você jogar Durante muito tempo Você vai se sentir Um desconforto sim Só que nada Fora do normal Cara Eu costumo dizer Pra um headset de entrada Esse headsetzinho aqui É bom Entendeu Vale a pena Eu paguei exatamente 100 reais nele 100 reais nele Foi quanto eu paguei No meu LifeChat Na época Hoje em dia Eu não consigo nem Achar O LifeChat É 100 reais Enfim galera É isso aí Tá aqui o headset Tá ele aqui com o cabo É isso aí Tudo meio improviso né galera Mas Que vale o conteúdo aí já Espero que vocês tenham curtido Esquece aí Esquece aí de deixar um like aí no vídeo Se inscrever no canal Sempre Pra ajudar aí Já gente Já é? Valeu, 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 valeu Fui!